Olá pra você de casa começa agora pela TV Câmara o programa ponto de vista e hoje recebemos aqui nos estúdios da TV Câmara o vereador Charles dos Passos que é primeiro secretário da mesa diretora e as nossas convidadas para falar de um evento super legal que acontece neste sábado em Tupã no clube dos comerciais estou falando da quinta masterclass de Zumba eu tenho aqui a professora Dani e as alunas também que participam desse projeto e é um evento que vai reunir não só quem gosta de Zumba aqui em Tupã mas da região toda vai ser um aulão imagine lá quem gosta de dançar e malhar é o evento ideal Charles mais uma vez agradeço a presença a Zumba é um como a gente estava conversando antes de iniciar o programa aqui desde 2015 aqui em Tupã começou a ganhar corpo né então a gente vê as pessoas hoje buscando essa tipo de essa dança que associa a dança diversão e principalmente condicionamento físico né com certeza Tiago primeiramente eu queria agradecer mais uma vez a TV Câmara por receber os nossos convidados falar de assuntos tão importantes tão bacanas para nossa população agradecer as três convidadas hoje a Dani a Miriam e a Andressa pela presença aqui falar um pouquinho desse evento que é super bacana aqui em Tupã que além de condicionamento físico além de arte da dança também é um evento social que vai reverter aí benefícios para a nossa comunidade então obrigado Dani obrigado as duas convidadas falar um pouquinho sobre o evento e convidar a população para participar sábado a partir das 15 horas lá no clube dos comerciais vamos lá então iniciar aqui esse bate-papo com a professora Dani Tanaka é a quinta edição como é que surgiu a ideia de promover esse evento e depois a gente vai falar do cunho social que esse evento tem também né sim é primeiramente também quero agradecer né o apoio do Instituto Luiz Bertazzoni porque a gente precisa ter esse apoio na cultura na arte apoio também agradecer ao Charles né que desde sempre ele apoiou desde a primeira masterclass é e a ideia surgiu porque nas cidades né da capital né as cidades maiores aí é o grande evento aí eu pensei por que não trazer para o interior que aqui a gente precisa ter também esse tipo de evento grande legal contagiar é poder convidar toda a população para estar participando também então a gente conseguiu trazer para cá e essa quinta edição chega aí com duas atrações especiais né que vem de Salvador e de Apucarana então é realmente a gente fala são os famosos mas é porque para o meio fitness para o meio da dança realmente eles são duas figuras assim importantes vão falar para a gente quem são essas figuras é o Alan Bapuru e a Ana Kobe a Ana Kobe hoje tem um canal também junto com a Kelly Key então ela é muito conhecida e o Alan Bapuru hoje ele é Zim Presenter Zim Presenter hoje explica para a gente isso aí também Zim Presenter hoje ele é como se fosse VIP ele é chamado internacional e dentro do Brasil também para fazer todos os eventos relacionados à Zumba então hoje ele é uma figura assim importante dentro da Zumba o Beto Pérez é o criador da Zumba ele é o Zim Presenter ele foi nomeado então todos os eventos que tem importante ele tem que estar presente ô Dani mas fala para mim a população pode ir lá participar tem que levar um quilo de alimento como é que é? esse ano a gente não está recolhendo os alimentos a gente vai reverter então a gente está cobrando um valor até mesmo para cobrir os gastos que são bem e a gente vai reverter em cesta básica e aí vai ser doado para uma instituição o bacana, Thiago, como você disse que a Zumba veio para o Brasil acho que desde 2010, 2009, sei lá ela está começando já em 2015 começou-se um movimento grande aqui em Tupã e claro com a Dani então a Dani que encabeçou esse movimento da Zumba aqui em Tupã hoje temos vários profissionais que também trabalham mas o legal é que a Zumba não é uma atividade física ou uma dança que você precisa ficar circunscrito a uma academia a Dani hoje trabalha e aqui já fazendo propaganda do trabalho dela porque é importante para a saúde das pessoas ela trabalha nas praças públicas ela trabalha em instituições junto com associação de moradores ela trabalha junto ao poder público ela trabalha junto com, por exemplo, ela tem um projeto Arte Transformando Vida do Instituto Libertazone que trabalha com crianças e adolescentes e a gente imaginava que Zumba fosse mais para a mulherada que quer se manter ativa não, a meninada adora Zumba comparece em peso ela está com aulas lá em Parnaso, em Universo então assim, além de ser uma arte a arte da dança, está envolvida com a Zumba além de ser um entretenimento além de ser uma atividade física importante para a saúde a Dani também está fazendo esse trabalho social e já faz tempo então desde a primeira Masterclass sempre reverte e esse ano tem, como ela disse, tem custos muito elevados com aparelho de som com estadia para esses convidados que vêm que são importantes por quê? porque atraem a população porque vem gente de toda a região eles vêm em caravana, eles alugam ônibus fora e vêm aqui para a aula de Zumba para esse Masterclass eu participei das outras edições e o Clube dos Comerciários cabem ali duas mil pessoas tranquilo e aquilo lota de gente lota de gente então assim, é importante para o turismo de Tupã é importante para a cultura é importante para a saúde mas é importante também para as instituições que acabam tendo uma parte da renda revertida como forma de ajuda de apoio principalmente nesse fim de ano as instituições têm 13º o custo é maior então vem numa boa hora mesmo a realização desse evento ô Dani, o evento é sábado a partir das 15 horas toda a população está convidada a participar existe algum pré-requisito lá? tem que estar com a forma em dia? ou não? é para ir lá conhecer? não, Tiago na verdade todo mundo consegue fazer essa aula e com certeza uma pessoa mesmo fora um pouquinho de forma consegue fazer porque a energia é tão forte que vai contagiar e é fácil ó, o Charles pode falar ele já fez a aula todinha consegue fazer é tranquilo a gente vai 15 horas a gente vai dar a abertura ao evento com o Strong ela está trazendo um bônus aí para nós o Strong explica para a gente o Strong é uma modalidade dentro da Zumba a Zumba é uma empresa na verdade e o Strong é uma modalidade dentro da Zumba que é, funciona como fosse exercícios no ritmo da música é muito bacana só que é um pouquinho mais pesado então tem que estar um pouquinho mais em forma é, aí o negócio pega vai funcionar como aquecimento para a Zumba então 30 minutos de bônus ela está trazendo certo e você falou também que tem um projeto que você desenvolve que o Charles estava falando que a garotada está curtindo está cada vez mais buscando a Zumba você falou até cadeirantes você desenvolve um projeto sim eu desenvolvo um trabalho com os idosos cadeirantes lá no Larbon Samaritano e todo mundo só imagina que só dança Zumba adolescente criança não existe a Zumba Gold que é voltada para esse público terceira idade cadeirantes então é um trabalho bem bacana a Zumba consegue envolver todo mundo já que estamos falando envolvimento estamos aqui com a presença falar o seu nome Andressa que é aluna lá também professora aluna e a Miriam também não vai escapar da pergunta né Miriam e como é que a Zumba entrou na sua vida a Zumba entrou na minha vida porque eu gosto muito de dançar gosto de artes em geral e quando estava um pouquinho fora de fala continuo mas estava um pouquinho mais aí eu fui numa aula de Zumba da Dani só para experimentar eu entrei dançando e saí dançando e falei posso voltar semana que vem Dani? porque eleva a autoestima da gente a gente volta a se sentir sabe assim ativa e é uma mistura bem envolvente porque mistura ritmos é sertanejo é música de outros países né Dani? é muito bom é e o que a Miriam está falando é verdade contagia primeira primeira masterclass eu fui levamos a TV Câmara para fazer uma cobertura do evento e eu fui só para cobrir o evento inclusive eu estava de short jeans e tal que a roupa também influencia na desenvoltura para poder fazer os movimentos mas não tem jeito 10 minutos ouvindo as músicas e vendo aquele povo gritando e dançando você não aguenta você se envolve e vai e isso é bacana que nem a Dani falou as vezes você não está muito bem fisicamente mas a energia te leva a começar e aí você acaba com o tempo entrando em forma e fazendo as aulas todas que é muito bom para a saúde movimento hoje em dia é essencial para o nosso organismo a Zumba mexe em qual parte do corpo? tudo? você tem ideia de mais ou menos uma aula ou o tanto que a pessoa perde de calorias? sim uma aula completa de 60 minutos é em torno de 600 calorias 700 calorias depende da intensidade até que a pessoa emprega na aula mas chega é nessa média 600 calorias 700 calorias é praticamente um terço das calorias que um ser humano consome no dia então quem quer perder peso a Zumba é importantíssimo é muito bacana vou perguntar deixa eu passar aqui o microfone para a Andressa ela está tímida ela não quer falar mas eu vou perguntar para ela só falar quando que você começou a dançar e como é que tem sido participar das aulas de Zumba passar o microfone tem quase dois anos que eu estou indo e eu adoro fazer as aulas da Dani eu amo, não falto e assim não tenho o que falar melhorou? tudo tudo até psicologicamente entendeu? que mexe com tudo eu estava desanimada estava quase entrando em uma depressão eu comecei a fazer fui fazer uma aula experimental da Dani e estou lá até hoje graças a Deus é o que eu te falei Tiago às vezes a pessoa reluta para começar justamente porque está acostumado com a vida sedentária então reluta para começar mas depois que começa não para mais a gente vai fazer um rápido intervalo vamos continuar esse bate-papo aqui enfatizando o quinto masterclass de Zumba que acontece nesse sábado dia 23 de novembro às 15 horas ali no clube dos comerciários se você tiver se você tiver condições de ir participar é legal vai ser divertido e mais do que isso você vai estar ajudando as entidades aqui de Tupã porque é um evento de cunho beneficente então não sai daí a gente volta já falando sobre Zumba hoje aqui no Ponto de Vista Música 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 Música